salve rapaziada bem vindo a mais um vídeo mano hoje a gente vai trocar o escape da MT-09 chegou o escape aí neguinho eu quero saber qual que é mas você quer saber qual que é o Cauê tá chegando aí ó Cauê tá chegando aí Cauê Marca desse campeonato chegou aqui eu te pago uma foto é mesmo é gente perdeu a foca aqui na barriga aqui ó para aí mas se fosse uma caixa da gente que a piúdica momento for roto e se isso foi uma Krapovic você não sabe se foi meio usado e se veio uma Krapovic aqui nossa Krapovic patrocinar nós aí tá bonito na vida mesmo rapaz que os caras lá dos Estados Unidos vamos agora patrocinar mais ela não sabe nem falar inglês não tá doutor rapaziada olha só o escape que o Marão lá da GESCAP mandou para gente mano mano olha o bagulho da hora nossa senhora e aí neguinho olha aqui parece uma cobra mano parece um caracol que você é no fundo de casa lá parece um carabujo olha aqui rapaziada o caracol viu o tamanho da bitola do trem ó neguinho peraí que eu tô fazendo um negócio diferente aqui essa ponteirinha aí opa olha aí ó que é personalizado alto grilo alto grilo alto grilo motos e preparações como que ele faz esse aqui será aí na Mônica né tem uma Mônica lá né da Mônica a Mônica do lasermento rapaziada vai lá o Instagram do Marão vai estar passando aqui embaixo aqui ó agradece nós aí mano agradece não agradece nós não né agradece ele aí pelo escape que ele mandou para nós aí rapaziada vai lá no Instagram do Marão dá uma força para ele lá ó certo rapaziada nossa porque três é três cilindros é uns quatro ou sete é uns quatro ou sete ó resumindo eu tenho uma moto de um cilindro uma moto de dois cilindros uma moto de três cilindros uma moto de quatro cilindros e é de cinco fala para o Rio vai fazer uma de cinco para nós mano verdade que moto que tem cinco cilindros existe 5 cilindros? Hã? 5 cilindros é Jetta? Jetta 2.5 lá né só você vai comprar uma moto um motor de Jetta e colocar na moto então uma moto de 5 cilindros rapaz me dá usar um motor seca sobaco mano pessoal nossa se alguém mandar um motor de Jetta assim que você diz que eu ponho e o Cauê ponha na moto nossa vem aqui rapaz mano vem 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 já dá selo de escapamento aqui ó ia você tá doido olha aí que o segmento original como que é será que vai sair aqui a ponteira aqui Cauê como vai ser será o bagulho rapaziada e quem acompanhou o vídeo dela do dinamômetro viu que a moto tinha 108 cavalos aí de roda de roda será que vai ganhar alguma potência de escapamento eu tô mais interessado de comparar os gráficos entendi ela ganhou de baixa é porque viu que a moto para 225 né mano ela tem um eu já vi muita moto com menos cavalaria andar com mais é isso aí mesmo colocaram um cão aqui dentro do do painel que que o bagulho para 225 mano tá tirando e se o painel não vai marcar mais mais gente aí tem um cinho dele se arrancar o painel faz sentido não faz é não moleque só vai mandar sem painel aí coloca o painel da street fighter lá que nós colocamos na fã já era dá para pôr mesmo ô nossa mãe vem até as ferramentas para poder ó o manel tá bonzinho mano mandou até a chave allen ó anel de escape nossa ó acho que o Marão pensou assim mano aqueles caras tudo louco certeza que os caras perdeu a chave allen vou mandar a chave allen para ele aí que é isso tá mas você fez um desse né eu fiz um desse tamanho assim ó tem rosca nos dedos assim né mas tá bom mas ele mandou um bonitinho aí rapaziada ó agora quero ver como que vai ficar esse escape nossa morreu vai ser louco eu acho hein mano vai top né neguinho isso aqui é para andar na lei da sociedade ó ah vai um dbkiller é para andar na lei na sociedade dbkiller é para os aracate rapaz não olha só aracate vem isso aí já vai levar embora certeza é vou pôr na minha moto na hora é na hora monta os caras aí para mim ver cá oi falei rapaziada o berrantão parece um berrante como chama aquele bagulho lá que vai só para ver se vai fazer bom 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 aí rapaziada esses caras ó o berrante não é bom não se por três bocas aí vai fazer o barulho de mt mano é você tampar aqui vai eu passo um sininho só não chega por perto da minha boca só não vai dar beijinho na boca ó o medo de beijar relar a boca hoje em dia é normal um homem beijar outro homem ó só você que preconceito é esse meu meu Deus do céu beijinho queimando mais forte e aí mano eu tô me sentindo que eu peguei a boca do Ô, tinha um cilindro mais forte que o outro aí, viu? Tinha, né? Tinha um cilindro queimando mais forte aí, mano. Ei, rapaz, ô, se um colocasse a cara aqui, ia pegar o Covid triplo. Não, mano, põe o cheiro de bafo que virou aqui, você não tem noção. Meu Deus do céu, vai, põe na moto logo aí pra sair o suco. Põe no pescoço, mano, põe aí, mano, põe aí pra tirar o cheiro de bafo aí, pelo amor de Deus, mano. Então, rapaziada, os caras vão tirar aqui o escapamento da MT e vamos ver que bicho que vai dar aí. E aí, Neguinho, o negócio ficou coisa linda, hein, mano. Mas, peraí, não tô entendendo, o que você fez na moto? Trocou escapamento, o escapamento, fi. Ah, é verdade, tô mostrando. Escapamento da G-Scape, aí, ó. Você fez um bobo de berrante ainda? É verdade, tô indo aí, mano, minha cabeça tá fraca, tem que trocar o pendrive, a memória tá cheia. Ó, aqui no caso você trocou o escapamento, mas você fez mais coisa também que eu olhei que tá faltando alguma... Não, é verdade, você fez o eliminatório aqui, ó. O eliminamento? Eliminamento da placa aqui, ó. Então não tem mais o bagulho da placa aí. Então você vai andar sem placa? Andar sem placa. Se a polícia parar, o que você vai falar? Vou falar que roubaram a placa. Fala que nós é da autogiro e pode. Fala que nós é da autogiro e nós tem permissão do governo. Então, e a rapaziada, você vai dar o barulho? Ah, vamos ver. Ah, dá um tranco pra ela, então. Peraí, então. Você tem que ligar, cara? Dá um tranquinho pra nós ver aí. Olha aí, mano. Você androu aqui dando piscarerta? Ah, sei lá, eu... Ah, que eu tava testando a lanterna. Ah, a lanterna. Mostrei... Troquei a lanterna também, ó. Os pisca aqui, rapaziada. Eu tirei os pisca traseiro, ó. Nossa, que louco, mano. Olha aí. Agora o pisca, ele pisca na lanterna, tá vendo, ó. Desliga o pisca alerta aí. Olha lá. Dá certo, tá vendo, ó. Dá hora. Dá hora, né? Aí ficou o pisca aqui. Ficou assim. Agora depois eu arranco... Eu vou fazer de LED também, arrancar isso aqui. E fazer algum bagulzinho. Dá uma bolar um bagulzinho de LED aí. Se a gata for andar aqui na garupa aqui, tem que tomar cuidado, hein. Né? Rapaz, não precisa escapar assim, ó. Já era. Olha. Dá uma ligada no trem aí. Dá uma ligada aí. Eita miséria! Eita miséria! Um cilindro, dois cilindros. Aí cilindros. Aí é quase a água. Eita miséria! Dá uma perna aí! Ótimo! Ótimo! Não, 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 não. Porra! Ah, tá bom, tá bom, tá bom Que que você achou? Nota mil Quero ver isso aqui na rua Rapaz, foi da hora, hein, Cauê E como que tá o andamento da BM aí, rapaziada Olha o andamento da BM, como que tá aqui, ó Olha aqui, ô, negócio que virou Uma sala dos marrecão mesmo, hein Olha aqui Olha aí, rapaziada Como que tá ficando aqui a BM, ó Fiquei sabendo que vai ter uma novidade aí em sua moto Próximo vídeo? Vai! É mesmo? Só um making-off, rapaziada, olha aqui Vixe, você compõe Só um making-off Vixe, Maria, então vamos dar um rolê aqui Agora, vou pôr o capacete Vou pôr o capacete na câmara Ou, não, melhor pôr a câmara no capacete, né Vou pôr a câmara no capacete e vou lá dar um rolê com ela na rua Agora, pra nós ver o Arrebento, fechou, rapaziada? É nóis Vamos ali no capacete Rapaziada, vamos testar aqui a MT, mano O bagulho ficou louco esse capo Vocês viram aí, né? Ó Ó o bagulho, tio, ó Cê tá doido Vamos ver como ficou O trem, ó Eita miséria Ihuuu Isso aí, rapaziada, ó Mano Bagulho, eu não sabia, rapaziada Do negócio aqui Assim que você passa a moto no dinamômetro Mano, ela acende a luz da injeção Mano, eu não sabia que a MT-09 acontecia isso Porque ela não reconhece que tá As duas rodas rodando E aparece esse bagulho aqui, mano Que bagulho louco, né, mano? Doideira, doideira, loucura, loucura Vamos testar o Quick aqui com o escape Você vai dar uns tiros agora, né? Rapaz, o Quick funciona mesmo, louco Nossa, que bagulho top, mano Gostei, gostei, hein? Vamos dar uma fichadinha na rodovia ali Pra vocês escutarem o barulho Ó o barulho, ó Nossa, mano Fazer um escapamento Da G-Scape aí Ficou top, hein, mano? Ficou da hora, hein? Aí Cê é louco, mano Vamos ver como que tá de potência, né? Porque acabou de trovar o escape Acho que vai ter que dar uma andada nela Pra lá dar uma Uma acertada na central aí Vamos ver Nossa, mano Gostei do Quick dando tiro agora, hein? Ó Eita, miséria Parece ser uma BM, doida Olha isso Que a menina tá pegando cabra-mola, mano Ah, eu abaixei um pouco a frente, rapaz Ela tá vendo aqui, ó Eu abaixei um pouco a frente aqui dela, mano Por isso que... Que tá pegando Eita, bichinha Vamos dar uma puxadinha na pista aqui Pra nós sentir Ó, ó Ó, ó a empinada do bagulho Cê tá doido? O bagulho empina mesmo, rapaz Eita, homem doido O bagulho empina doido, cê tá doido O bagulho da uma estimadinha nervosa O bagulho da uma estimadinha nervosa Mesmo baixa Ainda dá uma estimada de leve É, rapaziada Eu senti que ela perdeu um pouco de baixa, mano Mas... Acho que cê vai ter que andar com ela Pra ela... Ir melhorando com o tempo aí, mano O escape original Ela tava mais forte de baixo Vamos ver É, acho que vai começar a andar com ela Vai melhorando, mano Mano Que moto da hora, mano É gostosa demais, mano Cê tá doido O bagulho é da hora, hein, mano Olha que louco, mano Olha o quick, ó Eita, baby Mano, gostei da moto de steam, mano Escape top Não tenho o que reclamar da moto, mano Olha aí o bagulho de tudo Eita É, mesmo... Mesmo com um pouco de panca de baixa A moto ainda é brava, mano E lembrando que a moto é original Ainda não fez nada Imagina começar a fazer os trancos mesmo dela, hein, mano Vai ficar muito... é louco Nossa senhora Maluca, a moto patinou, hein Mano, a moto patinou de um jeito ali, doido Que eu falava pra você, hein Ainda bem que o controle de tração tá no 1 aqui, mano O controle de tração tá no 1, mano Mano, o bagulho dá uns tirão nervoso, mano É louco Cê é doido, mano A moto... Cê é louco, mano A moto é muito top Mas, mano Mostra Nem vou parar mais de andar Vou parar de andar só não acabar o combustível aqui, ó Tem dois pontinhos ainda Cê tá doido Ha ha Nossa, que mamota louco, mano Mano, o bagulho é só tiro pra todo lado, doido Mas, nego xinga, hein, mano A hora que cê passa o bagulho dá um pipoco Nego olha já no... No... No arrevorto Nego olha arrevortado, bicho Cê é doido É... Mora Esse freio aqui não é tão bom igual o da BM, não, mano Da BM... Eu confio mais no freio da BM É... E a BM dá pra desativar o ABS Daqui não dá pra desativar o ABS Então dá um medo o bagulho vindo uma vez se apertar E o ABS tipo acionar e o bagulho não segurar, mano Já viu, né? O freio não é nem dó da moto, mano Nem tem dó da moto De cair aqui e o bagulho não arruma O problema é ralar, mano Nossa, mano Eu não posso ficar sem trabalhar, não Cê é louco Ó, tem que dosar com cuidado, mano Que se é uma enroladinha a mais cd O bagulho já vem do grau, já Cacete, mano O bagulho quase veio, mano Quase veio pra passar Quase veio pra passar, mano Eu tô falando O bagulho tá um perigo, mano Cê é louco Moscou Vira pra trás, tipo Olha os caras doendo Nossa, que bagulho louco, mano Nossa Pô, essa moto tá doida, mano Tava com dois pontinhos o tempo todo Eu tô andando pra ver se abaixa o combustível O bagulho tá aumentando, ó Subiu pra três agora Oxi Mano, aí tá bom, né? Tá gastando ao contrário Em vez de abaixar os pontinhos Tá aumentando Tomara que tá aumentando o combustível aqui também E aí tá gostosinho, hein? Eita Vou andar até uma meia-noite hoje Haha Nossa, vou subir um pouquinho aqui o controle de tração, mano Porque o bagulho tá... Tá saindo demais, mano A moto tá saindo muito de lado, mano A gente tem que parar aqui pra subir Quer ver? Olha, subiu pro dois Agora vale derrapar um pouco menos, mano Vamo ver Iuuu Ah! Uh! Ai! A primeira rapa vai estar lá, ó Cês viram aqui, assanando o bagulho? Na faixinha? De quarta, hein? Cês viram? O bagulho derrapou de quarta, mano, ó Falando o tempo A Rui sem andar desligado Ha! Vai ganhar, hein? É, rapaziada É, rapaziada É, rapaziada Primeiro rolê que a MT aí Já com escapamento, hein, moleque Nossa Nossa! Peguei a moto ontem, mano A moto já tá com escapamento Olha o cuinho, cara É, rapaziada 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 Ela ficou um pouco morta Tá ligado? Debaixo É, mas ela começou a melhorar Eu andei, deu um rolezão com ela agora Começou a ficar boa, mano Ficou top Mas toda hora eu tô queimando a perna, mano Aqui, ó No motor É, sei lá E aí Vamos passar o próximo vídeo no dinamomoto ou não? É Próximo vídeo Dinamomoto pra nós ver o gráfico Comparar o original com esse Então é isso aí, rapaziada Vai saindo fora aí Tchau, obrigado E aí